Porque tem uma outra coisa também que a gente percebeu ao longo desses anos, e eu fazendo esse tipo de trabalho, que assim, por que tem tão poucas mulheres? Porque via de regra, quando existe uma vaga aberta, essa vaga tem lá, por exemplo, 10 pré-requisitos. Via de regra, as meninas só submetem se elas tiverem a grande maioria desses requisitos. E os meninos não. Se eles têm dois ou três, eles já se arriscam e vão. Executar programas, digamos assim, de ir nas escolas, nem ensino médio, até um pouco antes, para já começar a abrir a cabeça das meninas que esse é um caminho que é possível seguir. Mostrando, como a Dessy já falou, que não é só matemática. Existe toda uma questão de lógica, de comunicação, que vale a pena ser seguido. Essa ideia, né, da maternidade, ela veio se construindo, eu acho que já melhorou muito, já está sendo visto um pouco mais com naturalidade, isso. Então, que a mulher, ela vai se afastar por um período de tempo, mas até por conta daquilo que eu disse ali no comecinho, da gente ser exigente, a hora que você volta, você fala, eu tenho tanta coisa para correr atrás agora, e essa exigência nos faz, nos dá gás. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, nosso podcast do Venturos. Hoje, mais um episódio, um episódio muito especial, onde vamos falar sobre mulheres na tecnologia, hein? Muito legal, duas convidadas aqui, muito especiais, duas gerações de Ventureiras, e que eu tenho certeza que vai ser um papo bem interessante. A gente tem pouca história, né, para contar, né, Deise? Pouquinha só. E não deixe, como sempre, de deixar seu comentário, deixar seu like, coloca lá. Poxa, Venturos, eu queria escutar esse assunto mais, um pouquinho, ou menos. Enfim, deixe seu comentário, que é super importante para a gente. Nos sigam no YouTube, no Spotify, em todas as mídias, que a gente prepara esses episódios com muito carinho aqui, para sempre ter um papo muito direto, muito claro, sobre tecnologia, sobre os assuntos da atualidade, tecnologia e inovação. Muito bem. Hoje a gente vai apresentar, hoje eu vou apresentar vocês, tá? Vou começar primeiro com as mais jovens, tá? Começando pelas mais jovens. Estou aqui com a Aline Galardino. Começou em 2020, Práticas de Engenharia. Foi. Né? Depois virou estagiária, hoje é efetivada, colaboradora nossa. Começou comigo. Foi minha estagiária. Sorte. Muito tempo, né, Aline? Desenvolvedora. Front ou back? Foi front. Front. Muito bem. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. A Aline também, eu gosto de pegar no pé dela, né? Um pouquinho, né, Aline? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E também comigo, essa moça que eu conheci aí faz um ano. Nossa. Né? É. A Deise... Como é que eu... Deise Gregório? É, Deise Gregório. Deise Gregório, hoje gerente de desenvolvimento aqui do Venturos. Isso. Deise começou no Venturos em 2000. Faz um... 2001. 2001. 2000 com eu, né? É isso. 2001, a Deise já foi tudo aqui no Venturos, viu? Já foi desenvolvedora, configuration manager, coordenadora, gerente de projeto, hoje gerente de desenvolvimento. Isso. Também uma porrada de conta aí, né? Muitas. Não pode falar porrada, tá, gente? Então, depois a gente faz um pi, né? Enfim. Muitas. Gerente de marketing. Marketing. É, de tudo. Instalamos, criamos, né? O departamento de marketing. Isso aí. Também. E depois, agora só a operação mesmo. Você também continua fazendo uns eventos, né? O time de eventos. Eventos, né? Nossa, a gente ressuscita, né? De vez em quando. Das experiências adquiridas quando trabalhávamos com marketing. Então, muito bom. Muito bom. Sabe o que é legal? Eu estou começando esse episódio hoje falando de mulheres e o Venturos é uma das empresas que eu trabalho, que mais tem mulheres trabalhando, assim, que eu lembro, assim, de todas as empresas que eu passei. Eu passei pela CMW, né? Pela Ericsson, pela Nortel. Mas hoje o Venturos, pra mim, é o que mais tem, assim, proporcionalmente, né? A gente vem crescendo cada vez mais, né? O número de mulheres. A Lini tá aqui pra provar. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre como vem sendo, né? Esse mercado que costumava ser um mercado masculino, né? É. Muito masculino e masculinizado. É. Ainda é, né? Um pouco. Mas acho que a gente vem aumentando esse número, né, Marcelo? Sim. Ao longo do tempo aí. Na minha época, era muito mais homens, né? Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Desde a formação ali do nível médio, né? Aí depois faculdade e tudo, sempre foi mais homens. O Deise, assim, eu e a Deise, a gente tem uns 30 anos, né? É, Aline. Na nossa época, a mulher fazia o donto, direito e medicina, né? É. O donto, direito e medicina. Era isso, né? E psicologia. Psicologia também. Era o que mais tinha, né? Então, a área de tecnologia, na época, até a gente chamava de informática, né? Informática. A gente nem falava tecnologia, né? Era algo que tava despontando. Então, era ainda um mistério, né? O que que é? O que que eu vou fazer? Qual que é o mercado? Mas todo mundo já falava, mas é o futuro, né? É o futuro. A informática é o futuro. E isso foi até um fator que me ajudou a escolher, né? Falei, uai, se é o futuro, então acho que é nessa que eu tenho que embarcar. Até porque eu não tinha, né? A familiaridade com essa área da saúde. Era algo que eu não queria, né? Então, eu falei, não, eu vou trilhar aí pela informática, pela tecnologia. E foi 35 anos já. Já? De carreira. É isso aí, Deise. Meu Deus, meu Deus. Você fez o técnico também, né? Fiz técnico, pois é. Também que nem a Aline, né, Aline? Ô, Aline, a Deise, a informática, a tecnologia era a profissão do futuro. Você nasce, você é de uma geração tecnológica, né? Você já nasce com o tablet na mão, né? Praticamente. É, mais ou menos, mais ou menos. Eu peguei, acho que mais a transição. Uma transição, né, Aline? Uhum. Quantos anos? Eu? Você. Eu tenho 24. 24, nova. Você tem metade da minha idade, né? Não, então, de Venturas eu tenho 23. É isso aí. Era que a gente tava brincando. Então, quando ela tinha um aninho, eu já tava trabalhando aqui. É verdade. E eu nem comecei a carreira aqui, né? Então, pra ver como isso já vem e vem se transformando aí ao longo do tempo, né? Ô, Deise, então, vamos lá. A gente fez só um aquecimento aqui. Que eu nem comecei nas minhas perguntas aqui, que eu tinha separado, mas vamos começar. Conta um pouco sobre a sua trajetória. Já que você falou que tem uma trajetória anterior, como foi a sua trajetória de mercado aqui, né? Principalmente focando nessa parte de tecnologia e até chegar ao Venturas, até o que você fez aqui. Isso, então, aí eu comecei no nível médio com processamento de dados, né? Que foi aí quando eu fui fazer o primeiro estágio na Pirelli Pneus. E eu fiz 15 anos na Pirelli Pneus, né? Depois da Pirelli, eu já, que foi o nível médio, já entrei na faculdade, análise de sistemas. Aí já continuei o trabalho na Promon Eletrônica, né? Você também foi Promon? Também fui Promon, onde eu ministrava cursos, veja você, de rede de pacotes. Coisa que hoje em dia não tem mais, né? Mas na época era o que bombava, a central telefônica, né? Então, eu viajei muito o país ministrando cursos de rede de pacotes para as teles, né? Na época, nós tínhamos Telemig, Telesp, Telegi, Teleceará. Então, a gente dava cursos nessa área. Depois, rapidamente, né? Prestei concurso público, virei servidora pública, fui trabalhar em Rondônia, no Tribunal de Justiça. Aí foi quando eu conheci um pouquinho da área judiciária, fiquei lá quatro anos. Depois de quatro anos, voltei para cá, CPQD, CPQD e Venturos. E aí é onde eu estou hoje, né? Como você falou no começo, mas sempre mudando, né? Então, comecei como desenvolvedora, né? Depois fui migrando, porque aí a carreira da gente vai se ajustando, né? Conforme você vai melhorando os seus skills, você vai se aperfeiçoando mais em uma área técnica ou uma área mais de gestão. Então, a coisa naturalmente virou para mim para a área de gestão, né? Que é agora que eu estou como gerente de projetos de desenvolvimento há dez anos. Esse ano já vai fazer dez anos como... Então, rapidamente falando, né? Porque tem muita história. E você, hein, Aline? Conta para a gente um pouco como foi a sua escolha, né? Como que você chegou aqui no Venturos, tudo que você passou aí nessa sua formação até chegar aqui. Bom, para a formação, iniciou já logo na entrada de ensino médio, que a gente já começa a pensar no que a gente vai seguir. Eu ainda não tinha muita ideia do que eu poderia fazer. E foi aí que eu entrei numa escola técnica junto com o médio. E aí era técnico em informática. E aí me encontrei, gostei e fui seguindo. Você programava em que na época, no técnico? Nossa, era em C Sharp. Tinha HTML também, normal, desenvolvimento de site. Vi back-end com Java, MySQL. Vi um... Isso é muito legal, né, Marcelo? Porque eu falo assim, eu já vejo a evolução. Quando nós começamos, não tinha essa separação, né, back-front. Não. Era tudo... A gente fazia tudo. Fazia tudo. Desde banco de dados, quanto tela, quanto regras de negócio, era tudo, né? Mas isso foi uma melhoria no meu ponto de vista. Uma especialização que a área veio trazendo aí com o decorrer dos anos, né? Então, não deixando essa coisa muito generalista, né? Especializando mais, porque eu acho que tem mais proveito até, né? Você pega o que o profissional tem de melhor, né? Então, vai no front, vai no back. Ou se é do desejo dele depois se tornar um full stack, né? E por aí vai. É que eu acho que também teve muita evolução, né? De linguagem. Também. Mais coisas para você seguir. É verdade. É verdade. Vou começar com a Aline. Porque senão é só você fala, né, Denise? Você também é a rainha do microfone, né? Rainha do microfone aqui hoje. Ô, Aline, eu falei, né? Eu tenho uma impressão, que é uma impressão pessoal, né? Que o Venturos realmente é uma das empresas que mais tem mulheres que eu trabalhei. Você vendo o Venturos, você vendo a sua faculdade, as suas amigas, a sua família, como que você vê as mulheres inseridas nesse mercado de tecnologia hoje? É, eu acho que, como a Deice tinha falado também, eu acho que em questão de hoje em dia está muito melhor. Mas eu ainda acho que pode ter mais. Eu acho que ainda não há muito incentivo. Pode ser que... Eu acho que, no geral, as meninas não vão muito para uma parte de exatas. Eu tenho essa impressão. Que exatas sempre é deixado mais para homens. Então, eu acho que ainda falta aí essa questão para entrar um pouco mais nessa área de tecnologia. Você acha que é falta de incentivo, assim, da família ou dos próprios professores no ensino médico que não estimulam? O que você acha, assim, que... Por que que isso acontece? É uma baita pergunta, né? Sim. Eu acho que talvez mais de escola mesmo, em questão. Porque é que tem um problema, né? Que muita gente não gosta de matemática na escola. Então, desde aí, a gente já vai... É. Já tem um pré-conceito, né, Marcelo? Que eu falo assim, né? Sempre quando eu vou palestrar e conversar com as meninas a respeito disso, Eu acho que existe esse... Não é absolutamente verdade falar que tem que gostar de matemática, tem que ir muito bem na matemática. Mas eu digo assim, mais até que a gente precisa ter o raciocínio lógico. Sim. E hoje, o raciocínio lógico, ele não é ensinado nas escolas, né? Então, você aprende português, matemática... Nunca foi, né? Nunca foi. Nunca foi. É verdade que nunca foi. Nunca foi. Então, assim, estruturar isso, né? Então, estruturar o pensamento lógico, o raciocínio lógico, eu acho que tem muito mais a ver com a questão da matemática, né? Então, assim, em toda a nossa carreira, pouquíssimos projetos a gente usa a matemática em si, mas sim o raciocínio lógico, né? Então, eu acho que falta isso um pouco, né? A gente fazer um trabalho de base aí, explicando isso nas escolas, né? Ali na hora que a pessoa vai tomar a decisão, né? Então, olha, gente, venha para a área de tecnologia, porque não é puramente matemática, né? Então, tem essa coisa do raciocínio lógico e tem da comunicação. O quanto é importante a gente saber se comunicar, né? Você falar com o cliente, você entender o que ele quer, você conseguir mapear isso numa linguagem de programação. Então, o que eu sempre tento trazer para elas é isso, é organizar esse pensamento lógico e usar da comunicação para conseguir traduzir isso numa linguagem de programação. Eu acho que é desmistificar esse conceito que tem, que foi colocado, né? E que não é necessariamente 100% verdade, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nessa base, sabe, Marcelo? E um ponto, né, Deise, que se a gente parar para pensar, a gente tem hard skills, soft skills, né? Mas você não trabalha só com hard skills, né? Exatamente. Eu, por exemplo, né? Onde eu estou hoje no Venturos, acho que eu sou mais soft skills do que hard skills. Exatamente. Tudo bem, eu sou responsável pela área de tecnologia, de inovação, tenho o quê técnico? Mas eu tenho que me comunicar, eu tenho que falar com as pessoas, tenho que ser psicólogo, né? Não é? É, não é fácil, né? É uma série de pontos que a gente precisa... É verdade, é verdade. E você sabe, Marcelo, que tem uma outra coisa também que a gente percebeu ao longo desses anos, e eu fazendo esse tipo de trabalho, que assim, por que tem tão poucas mulheres, né? Porque via de regra, quando existe uma vaga aberta, essa vaga tem lá, por exemplo, 10 pré-requisitos, né? Via de regra, as meninas, elas só submetem se elas tiverem a grande maioria desses requisitos. E os meninos, não. Se eles têm dois ou três, eles já se arriscam e vão. Se ele tem um, ele já manda. Você tá entendendo? Então, existe isso. É uma cobrança, né? Que também, não sei te dizer de onde que ela vem, mas é isso. A gente parece que pra se sentir mais segura, mais confiante pra concorrer àquela vaga, nós, mulheres, precisamos ter todos os quesitos. E isso também não é verdade. Isso também precisa ser desmistificado. Por quê? Porque depois, quando ela ingressa, né? Nós temos toda uma política de plano de desenvolvimento. Então, se tem algum skill que ela não tem, a gente pode desenvolver, né? Então, a gente precisa também falar isso pra serem mais arriscadas, né? Essa questão da síndrome do impostor, né? Esse é um negócio que hoje, né? Hoje o pessoal discute isso, né? Poxa, mas eu não acho que eu sou tudo isso, eu não acho que eu tenho capacidade. Então, as pessoas, em determinado momento da carreira, passam por isso, né? Então, alguns não passam, outros passam o tempo inteiro. Mas, enfim, acontece, né? Isso que a Deise falou, se chama síndrome do impostor. Frequentemente, a gente vê reportagens em revistas, né? Assim, exame, você é SA, que fala sobre isso. Então, assim, na saída da universidade, né? Quando eles estão terminando os cursos, se você pergunta pra um universitário do sexo masculino e uma universitária do sexo feminino, quem se sente mais preparado? O menino vai falar que ele se sente mais seguro. Ela ainda fala, não, eu ainda acho que eu ainda preciso me aperfeiçoar em tal coisa, tal coisa, sabe? Então, eu acho que isso também é um ponto que fala, não, eu não tô tão confiante pra entrar nessa área, né? Então, é importante também reforçar isso. Não venha... Aqui a gente vai encontrar caminhos pra te potencializar naquilo que você ainda acha que não tá tão segura, sabe? Então, eu acho que é um caminho também pra gente começar a melhorar esse número de mulheres. Ô, Aline, o que mais, né? A Deise trouxe alguns pontos interessantes, né? O que você pode complementar disso, assim? O que desafios, assim, você sentiu, assim, desde o momento que você começou aqui no Venturos, né? Como estagiária, hoje, o que você vê de desafiador, assim, nesse mercado de trabalho? Eu acho que é mais a questão do que a gente já falado já de soft skill, porque eu acho que hard skill a gente consegue ir atrás. É. Estuda, aprende uma linguagem nova, aprende uma outra tecnologia nova. Agora, soft skill é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente mesmo, né? Então, acho que esse é, exatamente esse é o maior desafio, a questão de confiança mesmo. É, e às vezes as pessoas, até por desconhecimento, né? Não entendem que uma área mesmo de tecnologia, né? Você não trabalha sozinho. Exatamente. Você não trabalha só atrás do computador, né? É uma equipe, né? Gerando código a mil. Pô, você tem que ter trabalho em grupo, comunicar, falar. Com certeza, né? Então, e isso é uma coisa bacana, né? Porque hoje você pega as empresas de tecnologia em geral, né? Na nossa época, né, Deise? Era só engenheiro elétrico? Isso. Analista de sistema, cientista da computação, é só isso, né? E eu me lembro uma vez, Aline, que a gente tinha o Carl Larsson, né? Que trabalhava aqui com a gente, ele era expatriado de um cliente sueco, nossa, a Sony. A Sony Eriksson. E eu lembro, em 2000 e fumaça, 2000 e... Há muito tempo atrás. O Carl virou pra mim, pro João Maia, né? Pro Dieter, pro AC. E ele falou, ó, a gente precisa comprar, precisa contratar uma equipe de Y e o X. Isso. Pois é. Aí todo mundo, isso aí, tal. Aí eu falei, você tá doido? Pois é. Aí eu falei, não, Marcelo, deixa eu te explicar aqui, né? O Marcelo sempre dando fora, né? Mas não, pô, hoje em dia, né? Acabou de surgir o smartphone. Faz tempo, né? Isso era 2007, né? É, 2007. A Sony já tentando investir no Android e tudo. Se o app não tiver uma boa usabilidade, ninguém compra. Eu falei, é verdade, não. Isso mesmo, tem que comprar o Y, tem que ter o Y e o X. Isso. E aí foi. Todo um grupo, né? Que era marketing, que era uma formação totalmente diferente. Aí também, hoje, né? Hoje, eu tenho gente na minha equipe, né? A Marina. A Marina é a nossa responsável por inovação, nossa rede de inovação. Ela é formada em moda. Ah, é? Olha, você vê? A Lívia também. Acho que a Lívia, a nossa gerente de produto também, é outra formação. Então, olha só que loucura. Hoje, a gente tem... Ah, o Guilherme aqui, ó. Ninguém tá vendo, mas o Guilherme tá ali, tá, gente? Gente, o Guilherme é o responsável. Gente, se podcast só é bom, entendeu? Porque é o Guilherme que faz a pauta, viu? Eu só sigo. E o pessoal aqui da LZP também, que faz um trabalho fantástico aqui, os bastidores. Um dia a gente vai fazer um behind the scenes aqui, tá? Mas é... O Guilherme é jornalista. Aham. Né? Hoje, equipe de marketing. Poxa, então... Mas a tecnologia, ela faz isso. Não é? É uma loucura. Hoje, uma empresa de tecnologia tem tantos... Que bom, né? Ela faz essa fusão de várias áreas, né? Então, assim, o que cada um tem de bom, a gente consegue fundir, né? É. E isso é bom, porque essas áreas, historicamente, tem mais mulheres. Exatamente. Então, a gente acaba trazendo essa diversidade, não só de formação, mas também de... A gente acaba atuando nesse ponto, né? Isso é muito legal, Marcelo, o que você falou. Porque também, a parte do design, né, foi uma... Algo que foi criado, né? Então, assim, quando nós começamos, éramos só programadores, né? Até eram programadores. Não era nem desenvolvedor, programador. Agora, isso já foi derivando... Então, por exemplo, hoje a gente tem, né? Desenvolvedor, você tem os testadores, né? Os QAs, você tem os designers. Então, tudo isso amplia de possibilidades para que as meninas venham, né? Nós temos também, depois, tínhamos, né? O que a gente chamava de analista de requisitos também, mas hoje a gente pode chamar de agiles, né? Os líderes. Então, isso são derivações da carreira, né? Sim. É. Isso é verdade. Verdade. Agora, eu vou dar uma mudada aqui no assunto, que é o seguinte. Hoje está muito em moda, né? O tal do ESG. O Environment, Social e Governance, né? Toda empresa. Tem muita gente discutindo até se o ESG é tão necessário assim. Tem algumas pessoas questionando. Pô, os governos estão passando para as empresas uma obrigação que eles não cumprem. Tem discussões profundas hoje a respeito de ESG. Muita empresa que fala que faz uma coisa, mas não faz. Greenwash, né? E o Venturos teve uma política muito pé no chão. Eu diria que o Venturos optou por ter uma política pé no chão de ESG. A gente tem nossos relatórios, né? A gente já soltou um relatório. Está soltando o segundo relatório agora de ESG. E a gente tenta atuar igualmente em todas as letras. Então, seja nas nossas ações de meio ambiente, então, desde o uso de recicláveis, de plástico aqui e tudo, até estimular as pessoas a virem de carona. Tem que ter uma série de ações. Energia, né? A parte de governança sempre foi muito forte, né? A gente acaba sendo um INCT privado, então, sempre teve muita governança. E a parte da inclusão das mulheres, né? A gente tem os comitês aqui de diversidade, tem vários pilares, né? E mulheres na tecnologia é um pilar muito importante e a gente estimula. E a gente já teve algumas iniciativas. Algumas bem-sucedidas e outras bem mal-sucedidas, né? Então, acho que na época de pandemia, principalmente, teve uma busca muito grande para trazer gente. Faltou gente, né? O turnover bateu, assim, em casa. Em todas as empresas de tecnologia, né? O turnover foi muito alto. E aí, muita empresa prometendo, né? Formação, capacitação, transição de carreira. Mas, infelizmente, as empresas acabaram... Muitas empresas aí de essas... Enfim, as empresas acabaram vendendo algo que não puderam cumprir por uma série de ações. E a gente tentou contratar mais meninas dessas HR techs, mas não foi tão bem sucedido. Teve alguns casos muito de sucesso, outros nem tanto. Mas, assim, o que que... Eu vou começar com a Aline, senão você domina o microfone. A Deise é fogo, né? Tá bom. O Aline, o que você acha hoje, né? De ações que valem a pena, né? Para estimular mais mulheres nesse mercado de tecnologia. O que você acha que é bom? O que você acha que é ruim? Isso aí é papagaiada, isso aí é bobagem. O que você vê? Pode abrir o seu coração aqui. Eu acho que... Executar programas, digamos assim, de ir nas escolas, nem ensino médio, até um pouco antes, para já começar a abrir... Abrir a cabeça das meninas que esse é um caminho que é possível seguir. Mostrando, como a Deise tinha falado, que não é só matemática. Existe toda uma questão de lógica, de comunicação, que vale a pena ser seguido. E você, Deise? E você, o que que você acha? Eu acho... Também concordo bastante com a Aline, fazer esse trabalho de base. E você sabe que tem uma coisa que eu acho muito legal nessa carreira de tecnologia, Marcelo, que é uma carreira que ela não precisa de um investimento muito alto para você entrar. Então, por exemplo, assim, para uma pessoa que vai fazer medicina, odonto, só aqueles equipamentos para você montar um escritório, um consultório odontológico, ou mesmo um consultório médico, a carreira de tecnologia traz um retorno muito mais rápido. Então, hoje a gente vê os estudantes em nível médio já fazendo estágio. Então, assim, estágio remunerado, muitas vezes. Então, eu acho que isso também precisa ser dito, né? Que o retorno, ele é rápido, né? Assim, tanto quanto está no nível médio ou na faculdade, né? Então, assim, eu acho que a gente falar, a gente comunicar, também mostrar mulheres bem-sucedidas, né? Que se deram, que se encontraram na carreira. Para poder se ver, né? Para poder se ver, porque existe muito espelhamento, né? Fala assim, poxa, então é possível. Então, ela pode, eu também posso, né? Então, eu acho que é isso. É esse trabalho de base, esse incentivo, esse estímulo. Gente, é viável. Vamos desmistificar um pouquinho essa coisa da matemática, né? Mas eu sempre também gosto de falar. É uma área que demanda atualização constante, né? Então, você vê, hoje a gente falando aí de IA, né? Até um pouquinho tempo atrás era o metaverso. Então, toda hora você tem que estar se atualizando e sabendo do que se trata e sabendo como que você coloca isso no seu dia a dia. Mas eu acho que é isso. É trabalhar, é promover, é incentivar, é mostrar, né? Trazer para o seu ambiente de trabalho, ver o tipo de trabalho que a gente tem, colaborativo. Eu acho que é por aí. Assim, é um estímulo, né? Que a gente dá. Aqui a gente estava bastante atuante nisso antes da pandemia, como você falou. Mas aí depois veio toda a parte de encontro que não podia mais, né? Então, deu uma desacelerada. É importante retomar. Agora as viagens estão voltando, né? Eu acho que eu mesmo estou viajando bastante, voltei a viajar. Acho que é um negócio que a gente pode retomar mais. Esses congressos, né? Tudo isso. Palestras, né? É verdade. Os encontros físicos, pessoais, né? Não só online. É diferente, né? É diferente. É diferente. É um contato... É diferente. Você olhar no olho da pessoa. Porque muitas vezes em reunião a gente nem abre a câmera direito. Então, né? Isso eu fico doido. Esse povo agora que não abre a câmera. Meu Deus do céu. Vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo. Vamos abrir a câmera. Vamos ser gente, né? Mas eu acho, assim, esses encontros, eles precisam ser, assim, para motivar, né? Para esclarecer o que é. É a gente retomar tudo isso, Marcelo. Gradualmente, né? Gradativamente. Porque envolve muitas outras coisas, né? As universidades, as escolas estão, eu acho que prontas para isso. Porque já está todo mundo ali no... Então, todo mundo voltou de escola, né? Acho que ainda, o nosso mercado, eu escuto muitas empresas voltaram e voltaram com tudo, né? Então, mas assim, empresas de tecnologia ainda tem um grande dilema, né? Isso aí acho que vale até, viu, Guilherme, um episódio à parte, viu? Porque, olha, é tanta polêmica, né? Que a gente vê lá no Vale do Silício, né? Volta, não volta, ai, os malvadões estão pedindo. Eu acho que não é uma questão de... É até uma questão de... Eu acho que não é nem tanto econômica, sabe? É uma questão de psicológica. A gente tem que ver gente. Então... Eu preciso ver gente, né? O que acontece é que, igual, como você disse, teve um bom gigantesco na pandemia. Então, todo mundo já se acostumou, entro eu mesma. Eu comecei o estágio, já foi o meu office, já foi na pandemia. Então, pra mim, aquilo já era normal pra mim. Eu comecei daquele jeito, então assim, tudo rolou. Mas você vem, né? Você vem de vez em quando aqui. E é bom, né? Hoje tava todo grupo aqui, né? É ótimo, você conviver realmente com o pessoal do time. Tirando ver a cara do Marcelo câmera, o resto é tudo ótimo, né? Mas nunca que ela vai falar o contrário, né, Aline? Não vai, né? Ó, ó, ó. Ó, ó. Eu vou falar do meu chefe, né? É, não vou. Não, não vou, né? Tá certo, Aline. Você foi bem, você foi bem. Tudo combinado, viu? Tudo combinado. Mas o... É uma questão difícil mesmo, né? Eu vejo meus filhos voltaram, estão estudando. Minha filha tá indo lá, a sua filha também, faculdade e tudo. Então, assim, gente... É. Então, eu acho que é isso. Por eles já estarem lá, eu acho que dá pra gente começar a fazer essa volta. Essa volta, né? De ir ali, começar a incentivar novamente, né? Gente, eu não sou contra o trabalho remoto. Eu faço híbrido. É, eu também, eu acho muito bom. Tem dia que eu quero me esconder do Rubinho. Se não, ele fica mandando mensagem pra mim de 10 em 10 minutos. O Rubinho é outro gerente executivo do Venturos, tá, gente? Aí eu fico lá. O que você tá fazendo? Ele ainda fica insistente. O que você tá fazendo? Eu tô trabalhando. Sim, sim. Então, eu fico em casa. Mas não dá pra fazer gravação do podcast remoto. Então, não dá. Não dá. Não dá. Né? Então, é complicado. Sessão desabafo, tá? Aline, o que você gostaria de ter recebido de conselho quando você começou a carreira? Faltou, hein? Tipo assim, evitar reuniões com o Marcelo Abreu. O que você acha que teria sido legal você ter escutado? Eu acho que é essa questão da confiança mesmo. Eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais pra mim. Eu acho que, realmente, nosso meio não tem como. A gente tem que aprender, ir atrás pra descobrir, falar. Eu acho que isso seria o ponto principal pra mim. Eu costumava brincar com o meu grupo quando eles estavam em algumas reuniões. e falava assim, ó, fale com convicção. Mesmo que você não tiver. Mas fale com convicção. Porque a outra pessoa não vai saber. Porque se você não tiver convicção, aí mesmo você tão do certo, você vai perder a... É verdade. A pessoa vai te questionar. Convicção é muito importante. Sim. E você, jovenzinha? Você... O que você gostaria... Não, vou mudar. Vou mudar a sua pergunta. O que você gostaria de dar de conselho para os que estão começando agora? Eu acho assim, é uma área muito promissora. Continua sendo o futuro, né? Aquilo que eu ouvia falar 30 anos atrás, continua sendo verdade. É e continuará sendo o futuro. É e continuará sendo. Então, assim, conselho, administrar bem o tempo, né? Porque a gente sempre tem uma demanda muito grande. Se manter atualizado sempre, sempre, né? Porque a cada momento surge um tema novo. E agora, trazendo mais para esse lado, né? Até o tópico aqui, né? O tópico, não. O tópico. O tópico. O tópico do nosso podcast de mulher, né, Marcelo? Sempre tem o desafio que é a parte familiar, né? Depois, quando você tem teus filhos, né? Então, administrar isso, né? Porque é uma carreira que nem nós aqui trabalhamos CLT, né? Então, ela tem uma carga horária pesada, né? Então, precisa ter muita administração do seu tempo ali para que as suas atividades do dia a dia não extrapolem aquilo que vai acabar prejudicando a tua vida familiar, né? Então, é disciplina. Eu diria disciplina. Atualização constante, que a gente precisa. Sempre estudando, né? Sempre. Sempre estudando. E fazendo network, né? Conversando com as pessoas, entendendo, sabendo das áreas. É, se eu puder... Eu vou fazer uma pergunta para mim, tá? Eu vou fazer uma pergunta já respondendo. Eu também. Acho que a atualização é superimportante. Eu, hoje, eu tenho um cargo executivo dentro do Venturos. Eu continuo estudando. É isso, assim. Eu continuo estudando, sabe? Então, assim, por exemplo, computação quântica. Gente do céu. Aí, eu estudo... Eu ganhei um livro do pessoal da IBM, livro fantástico, né? Da história do Quanto em 10 Anos, tudo. Tiago Viola, obrigado pelo livro. Agora, eu leio 10 páginas, eu fico 3 horas no YouTube estudando o assunto. Então, é difícil. É difícil. É difícil. Então, eu acho que a nossa carga de estudo vai ficar cada vez mais difícil. E há. E há. O pessoal está sendo mais exigido. Então, está ficando mais difícil. Então, mais exige da gente. Acho que isso é superimportante também. Acho que a gente precisa ter a mente aberta, né? Mente aberta. Para continuar estudando. Porque, muitas vezes, a gente pode ficar confortável. Não. Uma tecnologia... Zona de conforto com tecnologia não existe. Não existe. Não existe, né? Sim. E uma coisa também que me ocorreu agora é o inglês, né, Marcelo? É. A gente precisa. Eu acho. Porque... Tudo. Tudo. Tudo se encontra em inglês. Tudo se encontra em inglês, né, Aline? Seja material de aprendizado ou, nossa, clientes. Gente, e hoje tem tanta maneira de se estudar. Eu não admito a pessoa não estudar, gente. Então, é importante. Duolingo. Outro dia, meu filho estava com dificuldade no espanhol. Aí, baixou o Duolingo e pronto. É muito fácil hoje em dia a gente ter acesso a tudo. Chat e GPT, gente. Então. Outro dia, aprendi Python, né? Para explicar um negócio para a minha filha. Em cinco minutos, aprendi Python no chat e GPT. Então, gente, está muito fácil hoje em dia. Olha, para falar, ai, eu não tenho tempo. É a mesma coisa que não tem tempo para a academia. Pô, lógico que tem tempo. É, a gente precisa arranjar, né? Todo mundo tem que ter o tempo, né? Então, essa parte da atualização é superimportante. E tem um ponto, né? A gente estava fazendo uma resenha antes do episódio. E eu acho que tem uma questão que as mulheres sempre sofreram. Não só na tecnologia, mas em empresas em geral, né? Que era a questão da maternidade, né? E se você parar para pensar, gente, o mundo hoje... Eu acho uma sacanagem ficar tudo em cima da mulher, né? Eu acho que, apesar de ser mulheres na tecnologia, vai um recado para os homens. Quer ser pai? Você tem que participar. Porque é injusto uma carga ficar em cima da mulher o tempo inteiro. Esse negócio, ai, a mãe tem que o filho tenha a casa. Meu, a casa é do marido. O filho é do marido também. Não tem mais essa. Então, é um negócio que quando eu começo a escutar, mas a mãe... Não, peraí, peraí. Que mundo é esse que o homem não ajuda? Eu trocava a fralda dos meus filhos igual. Dava banho. Dava banho melhor que a minha esposa. Daí a gente vai ter que perguntar para ela. Ela vai falar que não. Ela vai falar que eles voltavam sempre mais sujinhos em algum lugar ou outro. Mas assim, eu acho... Eu acho que era melhor o meu banho, né? Mas, pelo menos, às vezes faziam mais festa quando eu fazia o banho. Pego na escola até hoje, né? Quanta reunião eu não estou fazendo, né, Deise? Estou pegando um na escola e tal. Não tem mais essa, gente. Por exemplo, na Suécia. Na Suécia tem um negócio que eu acho fantástico. A licença do filho é compartilhada, Lini. É um ano, né? É um ano que pode dividir entre homem e mulher. E eles dividem. É, tipo, seis meses cada um, oito um, quatro outro. Eles escolhem. E aí é familiar, né? É familiar, não tem essa, entendeu? Então, assim, é um negócio que, na verdade, existe ainda aquela mente quadrada, né? Ai, a mulher é mãe e tal. Não tem que ter mais isso hoje em dia, não. E mulherada, se você ver que o cara é meio forgado, não lava a louça, tem outro, viu? Toca pra frente, viu? Não é esse o conselho que eu posso dar? É. Enfim, derrubando tudo aqui. Eu acho que já melhorou muito isso também, Marcelo. Eu acho que essa ideia, né, da maternidade, ela veio se construindo. Eu acho que já melhorou muito. Já tá sendo visto um pouco mais com naturalidade isso. Então, que a mulher, ela vai se afastar por um período de tempo. Mas até por conta daquilo que eu disse ali no comecinho, da gente ser exigente, a hora que você volta, você fala, eu tenho tanta coisa pra correr atrás agora e essa exigência nos faz, nos dá gás. Então, a gente volta e volta muito mais potente, né? E sem falar que depois você tem um baita motivo, né? Pra se dedicar, que você tem agora um ser que depende ali de você. Então, isso até, o que tem se dito é que isso tem dado mais força ainda pra mulher no mercado de trabalho. E não menos como se achava antigamente. Ah, ela vai ter filho, agora vai ser difícil pra ela trabalhar. Não. É importante, sim, a gente ter uma estrutura, né? Seja de escola ou de familiares que possam ajudar. Mas que a gente volta, muito mais potente a gente volta. E isso agora tem sido comprovado, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? É. É isso? Olha que bonito. É, filosofando. Filosofando aqui no Futuros. Ô, Aline, como que você vê o futuro das mulheres na tecnologia? O que você visualiza? Você acha que, assim, daqui a alguns anos as empresas vão ter mais mulheres, menos mulheres, vai estar igual? Como que você vê o futuro? Daqui a 20 anos, como que vai estar esse mercado pras mulheres na tecnologia? Eu acho que mais mulheres ainda não. Ainda não? Ainda não, eu acho. Mais que homens. Mais que homens ainda não. Isso, isso. Mais que homens não. Mas talvez um nível mais igualado de número, assim, de entre homens e mulheres. Tá. Acredito, porque... Quase chegando. É, porque a gente tá vendo o crescimento agora. Como a Deise tinha falado, antigamente não era tão comum. Hoje a gente já vê mais mulheres. Então, eu acho que o rumo é ir crescendo cada vez mais. Legal. E você, Deise, como que você imagina aí? Quando você estivesse aposentando, né? É. Daqui a 50 anos aí, como que vai estar esse negócio aí? É. Esse mercado. Eu acho que tende, sim, também a estar mais proporcional, né? Eu acho. Mas é isso. Depende um pouco da gente também de continuar fazendo esse trabalho de base, né? De informação, né, Marcelo? Informação. Informação. É desmistificar a área, né? E você vê hoje, né? Como a gente falou, minha filha já tá na área, sua filha já tá na área, né? Então, a gente já vê uma mudança aí, né? Que não está indo para aquelas carreiras que a gente falava que era mais tipicamente feminina, né? Então, elas já estão entrando. E uma coisa que eu percebo é que elas são muito bem aceitas, né? Assim, são acolhidas na área. Porque é o que a gente quer, o que a gente está buscando. Eu sempre me senti acolhida. Olha aí. Ainda bem, eu nunca me senti descriminalizado por ser mulher, então... Que bom. Que bom. Até porque o Venturos é o seu primeiro emprego, né? É verdade. Ele está muito preocupado. Não, mas eu digo desde o técnico, desde a faculdade, sempre me senti muito bem na área. Porque é uma mentalidade também que a gente muda, Marcelo. Não existe competição. Precisa ter cooperação. Cooperação. Então, assim, né? Aqui a gente tem muito disso, né? Então, não existe essa competição. É um time, né? É um time. É cooperar. Então, tanto faz. Se é homem ou se é mulher. Tendo a cooperação ali, a coisa vai. Então, eu acho, sim, que vai estar melhor. Mas acho que ainda não sobressaindo, né, Aline? Eu acho mais igualitário a questão de número. É, mas não sobressaindo. Também acho. Mas também, como tudo muda muito, muito rápido, eu posso, daqui 20 anos, falar mudou. Mudou. E que bom, né? Ué, a gente tem que se adaptar, né? Que bom. Eu sou mais otimista do que vocês, Aline. Você é mais otimista? Eu sou mais otimista. Eu ouso dizer que, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai ter mais mulher na área de tecnologia. Por que que você... Olha eu fazendo a pergunta agora. Não, pode fazer. Eu te entrevistando agora. É, por que que você acha que vai ser mais, Marcelo? Porque quando a gente... Eu acho que a educação, no geral, vai mudar. É. Né? E hoje, existem algumas profissões que são muito glamorizadas. E tem muita gente querendo fazer uma certa profissão, porque dá dinheiro. Hum. Tipo, medicina. Hum. Não é pouca gente que eu conheço que quer fazer medicina, porque o médico ganha bem. Não porque tem talento. Se ela corta o dedo, desmaia, né? Eu, né? Eu já falei pra você, né? Se eu... Eu também. Pra mim, foi muito claro que eu não ia fazer medicina, porque eu desmaiava quando eu via sangue. Você também, né, Aline? É, só de pensar. Então, eu acho que haverá... E isso estava tendo uma pressão muito grande. Muitas escolas mais modernas, escolas diferentonas aí, né? Existe hoje em dia muita experimentação na parte do ensino básico. Óbvio que são escolas mais caras, né? Mas o que eu percebo é que nessas escolas que são modernas, meu, as meninas são estimuladas a ter esse pensamento lógico, a ir por um caminho que acaba sendo de tecnologia. Então, por exemplo, no Colégio dos Meus Filhos, eles têm uma coisa que é Bolsa Mérito. Tem um programa lá que eles graduam, né? Os estudantes mais bem qualificados, tudo. E é impressionante. Eu vou nas premiações, né? Tudo. E aí eu vejo. É impressionante o número de meninas, né? E as meninas vão bem muito por conta de exatas, né? Muito por conta, assim. Então, as meninas... Acabou um pouco esse preconceito lá. Menina faz biológicas, humanas, e menino faz exatas. Eu estou vendo a mulherada, assim, essas meninas mais jovens, assim, né? Cada vez mais indo para uma área de exatas, de tecnologia, de tudo. Então, eu já acho que vai ser o contrário. Elas... Vocês, né, Elas? Vocês vão superar o número de homens no tempo. E não vai demorar muito, não. Agora, com essa sua linha de pensamento que eu entrei nela, eu acho que a questão da tecnologia também está tão acessível a todo mundo agora também, né, Marcelo? Eu acho que também já vai desmistificar um pouco, né? Exatamente. Porque, como a gente falou no começo aqui, a Aline já nasceu nessa era tecnológica, né? Já nasceu com o tablet na mão. Então, hoje, né, eles querem fazer uma pesquisa, é direto. Eu diria Google, mas agora já é chat GPT, né? Nem mais Google, acho que. Quer dizer, a tecnologia, ela já está disponível para todo mundo. Então, eles já sabem usar. Então, sabendo usar, né, já é um meio caminho andado a vir fazer parte dela. Eu acho que é curiosidade também, né? Igual você vê o chat GPT, você fala, nossa, como será que isso funciona por trás? E buscar o que acontece, acho que também gera curiosidade, né? Muita, né? Eu acho que essa questão de ser acessível também contribui com esse seu pensamento. Eu, agora, pensando em tudo aqui. Eu sou um otimista. Vai ser um mercado feminino, vai ser melhor, viu? E vai ser melhor. Pessoal, como sempre, agradecer as minhas convidadas. Obrigada a você, Marcelo. Eu nem contei a história que você comia manga verde lá na Indaiatuba, né? Essa história estava na manga. Eu gosto até hoje. Aline. Ele vai contar. Eu não ia contar, mas vou contar. Vai estourar um pouco, mas essa história vale a pena. A gente trabalhava em Indaiatuba, lá no Centro Ericsson. E aí a gente corria para almoçar, para dar uma volta. Meu, você jogava ração para os peixes no ar, no guiazar, por exemplo. E desde que inaugurou o Centro, uma mangueira linda, né? A manga começou a dar manga, né? Começou a florir. Manguinha verde crescendo, crescendo. Toda vez que eu passava, começa a ver, ó. Essa manga está ficando boa. Quando ela ficar madura, a gente vai se fartar. E foi acompanhando, tal. Um dia... A gente vê a Deise e as amigas dela. Mas era a Deise, com um canivete e um sadeiro. A Deise comeu todas as mangas verdes que tinha. Não, as mangas você filtra. Quem que come manga verde com sal? Que coisa horrível. Eu adoro, até hoje. Gente, até hoje eu não comi essa manga por causa da Deise. Isso faz 20 anos que eu tenho raiva da Deise, que ela fez esse negócio. Adoro, até hoje, Marcelo. Há 22 anos, mais ou menos, ela comeu toda a manga que tinha lá. A gente não sobrou uma manga madura. Demorou. Ficou passeando, vendo. Manga verde com sal. É, adoro. Gente, mas enfim. Essa foi boa, né? Essa foi boa, a da manga verde. Mas, pessoal, mais uma vez, agradecer. Agradecer. De novo, de novo, de novo aqui. Obrigada, Marcelo. Vocês, meninas, por esse episódio aí sobre mulheres na tecnologia. Como sempre, pessoal, não deixe de deixar seu comentário. Deixe seu comentário, desculpa, e seu like. Nos acompanhe nas nossas mídias. E fique sempre atento para mais um episódio do Futuros. Muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto